O vento invejou seu cheiro E a primavera trouxe flores pra ela Até quem passar ligeiro pode notar O seu caminho é gracioso morena Na leve dança das suas pernas morena E o vento que vê tá vestido e cabelo Só pra te revelar morena Poemas, sonhos, versos, contos de amor Cantigas e ciranas são pra ela Até o sol aqui se demorou Porque também se apaixonou Por ela Quem é ela? Regada como as flores Quem são os amores em seu coração? Brotou como um milagre, como a flor que nasce no chão do sertão Quem é ela? Há tesouros pelos seus contornos Quem é ela? Regada como as flores Quem são os amores em seu coração? Brotou como um milagre, como a flor que nasce no chão do sertão Quem é ela? Quem é ela? Há tesouros pelos seus contornos Quem é ela? E quem não a amará Quem é ela? Todo ouro pra viver um pouco com ela? E quem não a amará Quem é ela? Quem é ela? Quem é ela? Quem é ela E quem não a amará Pra sempre Pra sempre Sempre